Como sofrer o ataque para iniciar o processo de defesa? Isso é simples, é só parar, sentar e pensar um pouquinho. Hoje todo mundo é capaz de fazer isso. Gente, eu estou da época, nessa casa de moleque, mas eu tenho 31 anos de idade, eu estou da época que você tinha que comprar a carta, te crer a enciclopédia, hoje é tudo no Wikipedia, é tudo no Google, é tudo no YouTube, é ridículo, e o pessoal tem preguiça. Eu tinha um chefe meu, o Daniel, que me via me zoando, porque ele fala, você tem maneira de comprar coisa antiga que é livro. Hoje, é verdade, eu tenho aqui meu iPad, e todos os livros que eu tenho na minha biblioteca estão aqui, tirando os livros em português, que a gente está demorando muito ainda para digitalizar. Mas a velocidade, quanto ao acesso da informação, é impressionante. E eu mesmo já comecei a sentir uma baita de uma cagada. Eu tinha um blog, tinha saído uma vulnerabilidade por WordPress, que eu não tinha analisado corretamente, e eu não passava, e o meu blog foi invadido por um dos maiores eventos rápidos. Eu virei chacota de todo mundo. Todo mundo me zonou, ah, você foi trollado lá, seu blog foi hackeado, porque tinha vulnerabilidade. Eu falei, ah, que legal, que legal. Parabéns. Aí a gente foi lá, analisou a vulnerabilidade e resolvemos o problema. E hoje a gente tem uma infraestrutura. Uma das coisas que eu falo mais importantes para a galera é, você trabalha com TI? Trabalho. Ah, você é fêmea? Sou. Ah, então tá bom. Quantas merdas você já fez? Quantas merdas você já resolveu? Como assim? Problemas, não é? A diferença do sênior para qualquer outro profissional é a quantidade de problemas que ele influenciou. É o conhecimento em pi. Porque livro você aprende, curso você aprende, mas o conhecimento didático, prático, é muito diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Todos vocês estudam a nossa técnica. Eu trabalhava na IBM, eu era responsável pelo projeto da General Motors nos Estados Unidos. Então eu fiquei nos Estados Unidos, direto durante três meses em Detroit, depois eu voltei para o Brasil. Nesse período eu precisava contratar 300 profissionais. De cara, o RH, quem fez? Né? Fez a seleção dos profissionais. Todos. Cursando Unicamp, Poli, PUC, PUSH. Estavam com uma história lotada, são só 300 pessoas entrevistando um. Quantos desses profissionais foram contratados? Certo. Vocês sabem por quê? Eles não tinham o conhecimento prático necessário para trabalhar dentro das universidades. Hoje de madrugada eu estava discutindo isso com os amigos meus. Né? Eles estavam falando, não, porque um profissional que é formado na USP, um profissional que é formado na PUC, é um profissional que ele é preparado para escrever uma revista que é a base da documentação de TI para tudo. Legal, mas a empresa não quer isso. As empresas hoje não querem isso. As empresas hoje querem o cara que vai lá e não tem o problema. Tanto é que os profissionais que foram contratados foram contratados de uma FATEC lá da região do Subarejo e da Holândia. Daqui. Por quê? Eles tinham o conhecimento prático. Ah, mas isso está errado. Como assim está errado? A gente vive no mundo capitalista. Quem comanda, quem determina o que as empresas precisam, o que as pessoas precisam, é o livro comércio, correto? Então, o que está errado de verdade? São as faculdades ou as nossas empresas? Poxa, outro dia desse eu fui falar na USP e eu estava vendo curso de Cobal de Assemble. A sala é lotada de alunos querendo aprender Cobal e Assemble. Aí eu perguntei, aí quantos de vocês vocês acham que vão ser empregados trabalhando Cobal e Assemble? Todo mundo levantou o braço. Falei, nenhum. Não tenho vaga? Aí, como assim? Meus amigos, eu trabalho na HP. Você sabe quantos funcionários tem HP? 400 mil funcionários no mundo. Você sabe quantas vagas de Assemble e Cobal abrem todo ano na HP Brasil? Uma. Então, você acha que você vai ser empregada trabalhando com Assemble e Cobal? Não. É a lei do mercado. Você vai ganhar bem se acabou trabalhando com Cobal a sempre? Vai. Mas é isso que vocês devem entender. É o que o mercado está pedindo. Infelizmente, são as regras do jogo. Hoje, graças a Deus, uma das áreas que mais contrata é a área de Linux. Se você chegar dentro de uma empresa e analisar a quantidade de profissionais Microsoft, a quantidade de profissionais Linux, vocês verão que temos nós profissionais? Linux. Porém, qual é a certificação mais valorizada dentro das empresas? Qual? Não. O Cabin Linux, Red Hat. Por quê? É o produto mais utilizado. É a empresa valorizada? É. Mas o Red Hat é mais valorizado. Por quê? Qual o produto que é utilizado das companhias? O Red Hat. Então, essa análise que vocês têm que fazer. Por exemplo, quem é que é criada de segurança e informação? Levanta o braço. Ninguém que você. Eu te bolo. Parabéns. Agora, vamos lá. Dentro de uma empresa como a IBM, como a HP, quantos funcionários da área de segurança você acha que as empresas construíram? e se fizermos um comparativo com DBAs. Com certeza nós temos mais DBAs. Então, assim, essa análise de mercado, entender como as empresas funcionam, é importante na fase que vocês estão estudando na universidade, para vocês já saírem entregados. Um ponto importante que eu falo para todo mundo, 99% dos meus livros estão em qual língua? Inglês. 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 Legal. Você já fala inglês? Não? Estudem. Porque um dos pré-requisitos para trabalhar no IBM e no HP é o quê? Inglês fluente. Você sabe qual o salário, o salário inicial dos profissionais que foram contratados? 3.500 reais. Foi assim, o cara passou no teste, apertava a mão, parabéns, mandava tirar o passaporte e, no seguinte, ele estava marcando para os Estados Unidos e tudo para no laptop 3.500 reais de salário. Está bom para começar? Está bom, né? Então, assim, vocês devem entender o mercado mais do que nunca agora. Está tendo uma reportagem essa semana da IBM, que a IBM vai cortar 78% da sua força de trabalho, americano, o mercado ficou todo chato, mas isso é básico, a força de trabalho vai para o Brasil, vai para o Paulo, vai para outros países, ficou o quê? Lá, a mão de obra é muito cara. Aqui no Brasil, a mão de obra já está começando a ficar cara. E vocês devem entender como o mercado funciona. A mesma coisa é segurança. Vocês devem acompanhar como as coisas estão. Tem notícia, tem internet. Então, uma das coisas focando de novo em segurança que a gente vê, é entender primeiro como funciona o mundo. Vocês têm uma ideia. Outro dia, desse nome meu que chegou para mim, tiveram dois casos bem interessantes. Um aqui em Dayatuba e outro em Limeira. Em Dayatuba veio o pai de um menino. O pai dele tem uma condição financeira muito boa e ele falou para mim, Gustavo, eu quero que meu filho se torne o melhor profissional de cedula de informação no Brasil. Isso é possível? Eu falei, é. Quanto eu vou gastar? 70 mil dólares. Hein? É, 70 mil dólares. Por quê? Seu filho fala todos os cursos da SAMS. S-A-N-S.org. que é um dos melhores institutos de tecnologia computada em segurança do mundo. Cara, fazendo todos os cursos lá e tirando certificações, ele com certeza se tornou um dos melhores profissionais do mercado. Por quê? Ele tem dinheiro e tem que estudar. Aí vem o outro. Aí, se ele quiser estudar, ele quiser ganhar um dinheiro. Simples. Ele fala para um camarada de Limeira que ele ganha 120 mil reais por mês. Por semana, na verdade. Como? Ele é barulho. Ele rouba os dados bancários com as pessoas, baseado nesse roubo, ele chega e furta o dinheiro das contas bancárias. Porra, ele ganha tudo isso. É, mas no dia que a polícia pegar o cara, está ferrado, né? Vale a pena? Então, assim, é uma coisa que vocês devem entender, devem saber. Hoje, hackear, craquear, invadir sistemas se torna uma coisa fácil e simples. No Brasil mesmo, a gente está com a maioria dos maiores, a gente está com as maiores bancas do mercado, a parte de spam. Para vocês terem ideia, na Ucrânia, eu estive na Ucrânia, eu estive na China, eu estive na China e toda a parte do Neste Europeu. A maior concentração de hackers com conhecimento da Unidade de CSM ficam por lá, porque os governos já investem nesse caso. Na China e no Irã, os governos investem na formação de profissionais com conhecimento de segurança e informação para atacar os seus inimigos e para se defenderem. Outro dia desse, eu fiz um post no meu blog que o governo brasileiro gastou 10 milhões de reais em segurança e informação. Eles compraram antivírus pra caramba para defender o território nacional e compraram um software brasileiro também para fazer testes de segurança. É piada. A gente não tem ainda infraestrutura e preparo técnico, principalmente nas nossas forças armadas, no nosso poder público, para defender. Por quê? As empresas, a maioria das empresas não estão preparadas. mas, quanto mais o Exército morre de fome, não tem nenhum dinheiro para almoçar. Pô, é piada. Então, entender como funciona o mercado, acompanhar a evolução é importante. Leis. Vou dar um exemplo para vocês. Quem está aqui nos últimos ataques aos bancos? Vocês souberam, né? O cara que derrubou a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, e é para almoçar o meu último evento. O Alan Sanches. Foi ele que derrubou. Estava lá para almoçar. Amigo meu. Brota. E aí você vai falar, pô, cara, não estou preso? Não. Não tem lei contra ataque de DOS? Tem lei contra ataque de DOS? Não. Você vai preso? Não. Se você bichar um site, for lá e falar, ah, a mulher do chefe, eu estou pegando. E botar lá, faltar a mulher do chefe. Você é preso? Não. Agora, se você fizer um roubo, referente a parte de dados, se aproveitar desses dados para fazer alguma falcatrua financeira, aí você é preso, porque tem lei. Roubar senha de cartão de crédito, número de cartão de crédito aqui, é somente. Então, assim, hoje há uma impunidade dentro do mercado de segurança e informação, principalmente entre hackers e principalmente entre cracos. Isso é engraçado. Eu vejo advogados falando, citando casos, citando casos, citando casos, mas, no final, eu não vejo ninguém sendo preso. É aquela coisa assim mística. Só para inglês dizer no final das contas. Bem diferente da era Fernando Henrique, que eu não sei se vocês não lembravam, vocês também eram muito novos, mas teve também uma série de ataques na época do Fernando Henrique, mas o Fernando Henrique mandou a Polícia Federal lá, tendo a casa dos carinhos, entendeu? Os carinhos. Não tinha lei nem nada, mas deu uma presa. E aí, entender como funciona um ataque, entender como funciona uma vulnerabilidade, é importante para vocês saberem o quê? Como vocês vão se defender. Como vocês vão aprender. Então, assim, toda vez que eu vou dar um curso, toda vez que eu vou dar um treinamento, eu explico para o molecado. Olha, os ataques funcionam assim, assim, sabe? É assim que funciona. É assim que o cara vai explorar a vulnerabilidade e vai funcionar. Agora, vocês devem entender como esse cara fez todo esse processo para criar a defesa, para criar o contrato. Uma das coisas mais importantes que eu falo é referente a acesso externo, né? Vou dar um exemplo. Nessa semana agora, era 8 horas da noite e um hacker de 16 anos de idade, que eu conheço muito bem, me pingou, vai até no meu evento. Eu falei, Gustavo, estou sendo ajudador. Por quê? Ah, eu consegui acessar um dos maiores calcentros do Brasil. Ah, tá. Legal. E aí? Estou 1 giga de base de dados aqui dos caras. Eu falei, tá bom, então. O que você já fez? Ah, eu já reportei para eles e já informei. E os dados que estão contidos nessa base de dados são o quê? Ah, número de cartão de crédito, senha, endereço, todas as informações de todo mundo que tem a celular da Claro ou da TIM? Quem tem celular da Claro ou da TIM aqui? Tá bom, eu tenho dados de vocês. É sério. E aí, o que que aconteceu? Como que ele pegou os dados? Ele estava no prédio do lado, o funcionário de tecnologia da informação estava acessando a rede do prédio do lado, só que acessou a rede sem uma VPN ou acesso a CCH. O que que aconteceu? Todos os dados foram capturados. Ele tem acesso privilegiado a um dos maiores consensos ali do Brasil. Ele pode pegar qualquer dado da Claro ou da TIM, qualquer dado. Ah, detalhe. A gente precisa ter um jeito de botar crédito. Fácil. E aí? De quem é a culpa? Do RAC, que foi lá e explorou a vulnerabilidade do prédio, ou do funcionário de TI que não sabe utilizar uma SSH ou uma VPN. Que a primeira coisa que eu faço quando eu entrar na rede de vocês vai ser fechar uma VPN para poder acessar o seu trabalho. Lá no trabalho, na hora que a gente expulsa...